Começa a segunda semifinal, já em cima do Matheus, Léo levanta de chapa, vem de bicicleta o Matheus! Matheus, você é pinto! Passa cima, moço, passa cima, moço! Pra você ver como é que vai ser o jogo bonito, é o melhor do futebol, liberando vocês! Tô sacando ele, Pablo, pegar a de peito do Matheus, a resensão também, levantada do Léo, vem Matheus, pancada no futebol! Eba! Vamos que vamos, caramba! Defesa, deu defesa, ele tá do lado do Cruze, vem ele subindo, bota o seu avalante agonal, Léo, vestindo o Ronaldinho, vem ele, Léo, bota essa bola no bico pra trás, tava ligado do outro lado o Pablo, o Cruze acelerando, Pablo, tava na defesa de novo ele, levantamento de verde do Matheus, vem o Léo... Vamos! Vamos! Caramba! Oito, é o Matheus que vem pro serviço em cima do Pablo, vem mais de sarrada do que de peito, passa a mão de segunda ali o Cruze, o Matheus tava nela, dá aquela olhada, levanta a venta do Léo, vem Matheus, bola de meio, Cruze, a bola, pata de primeira, vai trabalhar o Léo de peito, vem subindo, o Matheus botando essa bola na diagonal! No serviço é o Matheus em cima aqui do Cruze, acelerando de peito, Pablo levanta de peito, vem o Cruze atacando essa bola no fundo, o Léo tava nela, Matheus levanta, vem Léo, vem Léo, vem Léo, vem Léo! Na frente! Já o autorizado, aí o saque do Léo, um pouco mais curto, vai buscar aí o Pablo, essa bola passa de segunda, de primeira, de novo, de novo ele! Vamos, vamos, vamos! Vai lá no fundo, você tá falando o Léo, bota essa bola pra frente, vem o Matheus! Matheus, você é pica, pô! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vem o Léo, passa essa bola no pingo, o mestre por dentro! É!